Fala galera, estamos aqui como filhotinho de Tiranossauro Rex diretamente do Prehistoric Planet Saca só a gente aqui, tá bem parecido né, pode falar Não, isso é fake, isso é fake, isso é fake, isso é fake, isso é fake E bom, estamos então aqui procurando algum carnívoro, na verdade especificamente o Tiranossauro Rex Pra ser o nosso pai ou a nossa mãe, vamos tentar encontrar outros filhotinhos aqui também E eu tô olhando bastante pro lado aqui porque eu tinha escutado um Orodromeus E eu quero ver se eu consigo enxergar ele pra caçar Mas eu não vi até agora Mas enfim, já que a gente não tá com tanta fome assim Vamos sair correndo aqui pra baixo e tentar chegar pelo menos ali perto do central Que talvez a gente consiga encontrar alguém Por enquanto tá bem tranquilo aqui na redondeza, não escutei nada, então tá suave Vamos ficar aqui observando pelos lados aqui Porque também pode chegar alguém e querer caçar a gente Vamos ficar atento então né Tem que olhar pro céu direto aí, entendeu que cê sabe né, roxidário o bagulho é meio embaçado né Eu tava andando aqui de boa e encontrei um estegossauro E é um estegossauro adulto pelo que eu tô vendo Tá bem ali no rio ó Será que ele não tem o filhotinho pra gente? Parece que não E eu tô ficando com fome e com sede E eu acho que dá pra tomar uma água aqui Não sei se vai ter algum predador seguindo ele Aparentemente não Mas vamos indo ó Deixa eu olhar pro lado, tem nada aqui Estegão já foi pra lá? Vamos ver Ali ele ó Lá cê vai o estegão Vamos tomar água e deixar ele descer tranquilo Até porque nem se eu quisesse ia conseguir fazer alguma coisa né Olha o tamanho do bicho Tá Mas vamos seguindo aqui Mas como eu falei, vou aí em rumo né Ao centro da ilha Vamos ver se lá a gente dá de cara com alguma coisa Deixar aquele estegossauro descendo ali ó O cara acha que eu vou caçar ele né Mandar até amizade ó Eita nossa Acabou de cruzar ali Ih rapaz, olhou pra mim Vou ir aqui pro meio da floresta Passou dois giganotossauros Mas parece que o cara não é completamente adulto Pelo menos um deles Mas isso não faz diferença Porque daquele tamanho Uma mordida em nós já era Vamos entrar aqui Mais pra dentro da floresta Vamos ver se tem alguma coisa Não Eu achei que poderia encontrar algum tiranossauro rex por aqui Eita, tem um seratossauro lá deitado Tá, vamos aqui pro lado Tô ouvindo algo Ó, os gigas tão conversando ali Vamos ver o que que tem mais Mais um giga E o cara tá agachadão Ó, o seratossauro tá com uma carcaça Será que a gente consegue chegar ali Mandar amizade O giga olhou pra mim Acho que ele olhou pra mim, velho Não, não Não, tá procurando alguma outra coisa Também não, eu sou pequenininho Não tem porque ele caçar a gente Oh, é um alossauro na verdade Não é um serato Eita nossa Vambora que daqui a pouco ele acaba a carcaça E vai pra cima de nós Tá, foram pra lá, beleza Não, deve ser Deve ser aquele giganotossauro Vou correr mais pra dentro da floresta aqui, ó Porque eu quero cruzar pro outro lado Vamos subir a montanha Que tem ali na direita Ó, o giganotossauro tá olhando pra mim Mandar amizade pra ele Aí, mandei duas amizades já Ele mandou de volta, ok Não que eu confie muito, mas Vamos passar correndo aqui, ó Ó, tá mandando amizade Calma, cara Não vem pra cima, por favor Não vem pra cima Ele tá vendo Socorro Corre pro mato Aí, corre pro mato Aqui tá ele, ó Beleza Driblei ele Caraca, ele mandou amizade E veio pra cima de mim, velho Nó Cês viram? Ainda bem que eu consegui escapar dele Não sei se ele ia atacar, né Ele poderia tá trolando só Mas consegui fugir Não tem mais graça, é isso? O senhor não tem mais graça nenhuma Olha o tamanho da carcaça que eu encontrei Jogada aqui aleatoriamente Vamos comer, né Não tem nenhum carnívoro em volta Agora é minha Opa Ah não, eu acho que é o Aureodromeus aqui do lado Tá, e o que eu mais preciso Na real É tomar água Mas tem uma fonte de água aqui na minha frente É só atravessar essa floresta E tomar cuidado pra não ser devorado por alguma coisa Enfim Eu tô agora a 0.605 Então vambora Vamos tomar água E depois a gente segue caminho Alguns momentos depois Acabei retornando aqui para o central Porque eu escutei alguns tiranossauros rex E eu acho que tá explicado do porquê que eu escutei Tem duas carcaças A propósito Tem aqui um tiranossauro rex Vou mandar até amizade pra ele Olha só E é do Prehistoric também Tem um ali em cima Não sei como é que ele chegou ali Aquele ali é parkour, ó Tiranossauro Tem alguns Uta Raptores aqui Tomara que eles Sejam amigos E eu tô vendo daqui Eu acho que alguns Uta Raptors Brincando com o tiranossauro Olha lá, ó Chegou um outro tiranossauro correndo ainda Toda velocidade Tá sinistra a coisa Mas pelo que parece A maior parte das batalhas Já terminou aqui, ó Caraca, olha o tamanho daquele Dilo, véi Não, Dilo, calma Amigo Amigo, amigo, amigo Dilo, Dilo, por favor Aí, entrei no meio das carcaças Não, ele Ele saiu Beleza Eu acho que ele achou que esse cara aqui fosse meu pai Sei lá, e foi embora Ainda bem, né Vamos sentar aqui do lado Agora tá chovendo Então isso aí Meio que inibe as nossas pegadas Dá uma certa segurança Nessa casa a gente precisa ir correr Mas eu vou ficar aqui do lado das carcaças Me alimentando Aproveitar, né Claro Vamos comer aqui E ficar bizoiando se vai ter mais alguma batalha aqui Eita, nossa Acabei com uma carcaça aqui, véi Comida Eu tô subindo aquela montanha que eu falei que ia subir Que é aqui, a da direita E tô me afastando porque tá meio perigoso ficar ali Tem aqueles ultaraptores Que a propósito, tão passando, correndo ali, ó A toda velocidade E eu vou correndo pra cá porque eu escutei outro tiranossauro Vamos ver se ele adota a gente até Aí vamos ficar na cola dele Ali, ó Tô vendo já Caraca, ele caçou alguma coisa aqui, ó Vamos chegar perto dele Torcer pro cara nos adotar Eu não sei se ele vai, galera Eu posso tá dando um chute no escuro aqui Ó, mandando amizade Olha, ele olhou pra mim Vamos ver Ah, ele não falou nada Ah, mandou amizade Beleza Aí, ó Fazer uma leve dancinha Ele pegou o Dilofossauro Caraca Será que é aquele mesmo Dilofossauro que a gente tinha visto antes? Eu acho que sim, né Pronto Ó, tem outro tiranossauro ali, ó Ah, é aquele que eu tinha visto correndo aquela hora Aí, mandou amizade aqui Beleza Ó, os Uttas Calma aí, Utyns Por favor, não ataque Ih, rapaz Eu fui me afastar dos Uttas E eles acabaram me seguindo aqui pra essa família Ó, o Rex já deu uma afastada ali nos Uttas Porque os Uttas se aproximaram Mas estão aqui em volta, ó Ó, o Uttas brincando, velho Se ele quisesse, ele atacava a gente Sério É verdade Eita, nossa Pronto Parinha tá ali deitado E o outro Uttas saiu correndo Não sei pra onde ele foi Ok, eu tava deitado aqui Tanto que eu tô 705 agora E o nosso pai se levantou e saiu correndo do nada Eu não consegui nem acompanhar ele direito Ele saiu correndo pra lá Aí eu acabei voltando aqui onde a gente tava Tanto que tá até a carcaça do Uttas aqui ainda Mostrar pra vocês aqui Ué, cadê a carcaça? Agora ela foi devorada Nem a carcaça eu acho Tá aqui, ó Ó a carcaçinha do Uttas E... E agora eu não sei o que faço Eu acho até que eu vou devorar ela aqui Vamos comer E aí vamos aproveitar, né E já saímos Porque eu acho que é meio perigoso Vocês viram que tinha Uttas por aqui, né Bastante Tô escutando altos gritos Então realmente não é uma boa ideia a gente ficar por aqui, né Eu acabei voltando ali Por causa dos gritos dos tiranossauros Que eu não tava encontrando nenhum tiranossauro E aí eu vi que era perigoso demais pra gente ficar, né E já que a gente não tem proteção Vambora Vamos catar um laguinho pra gente A chuva também parou E aproveitar, né Essa... Essa noite aqui Pra poder se esconder E se alimentar Olha só Bem na minha frente aqui, ó Mordi Aí, consegui morder Aí, mais uma mordida Olha isso O cara tá atrás Nossa, começou uma batalha frenética aqui Contra dois carninhos Aí, mordi Acertei? Não sei se pegou Não, acho que não pegou Tem um correndo atrás de mim aqui, ó Não? Olha o espino Caraca, vai do lado o espino Nossa, também é uma mordida Tá tranquilo Calma Eu acho que o espinossauro tá vindo pra cá Deixa eu sair correndo aqui Porque... Ele tá ameaçando Deve tá ameaçando os carninhos agora Eita, nossa Acabei de chegar no lago Aqui já tá frenética a coisa Vamos utilizar o faro Eu tô machucado Mas foi uma mordida de carne Então... Não preciso me preocupar Eu tenho que me preocupar com o espinossauro mesmo Ele tá bem lá, ó Dá pra ver as pernas dele, só Caraca, galera A quantidade de pegada aqui é surreal Ó Tomando ameaça Tem uma carcaça aqui, ó Caraca, maravilha Ó o carninho Beleza, né? Eu não sei se essa carcaça aqui é do amigo dele Tem até um avaceratops aqui do lado Ih, caraca Ó, galera Fiz um amigo aqui, ó Vai mandar amizade pra ele agora Sem ressentimentos aí, carninho Eu sei que eu devorei teu irmão Mas Foi porque eu tava com muita fome Eu tô escutando Ó o espinossauro de novo aqui Eita Ah O quê? Caraca O cara me caçou, galera O cara me caçou por nada Sério Ah, mas bom A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Tivemos uma batalha frenética Na noite contra o Carnotauro Até fugimos de Gigantossauros Entramos no meio de uma loucura De Tiranossauros E bom Essa foi a vida curta Do nosso pequeno Tiranossauro Rex Do pré-historic planet Lembrando também Que nem todos os filhotes Chegam na fase adulta Pega essa referência aí Mas valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui Fui Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex